Denise, é sempre um prazer estar com vocês aqui da Jovem Pan News. Obrigada. E agora a Nani Cox traz as informações sobre o estado de São Paulo, que vai ter a prorrogação aí da quarentena, da fase emergencial da quarentena, não é Nani? Boa tarde. É isso, Denise. Boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo que acompanha a Jovem Pan. A gente teve hoje na coletiva, mais cedo no Palácio, dois anúncios muito importantes. Esse da prorrogação da fase emergencial até o dia 11 de abril e também a vacinação para idosos de 68 anos, que vai começar então no dia 5 de abril, uma expectativa de alcance de 340 mil pessoas nessa fase. Sobre a emergencial, o coordenador do Centro de Contingência da Covid, que é justamente esse grupo que dá essas diretrizes para o governo, diz que começou já a ver os reflexos dos sacrifícios feitos nesses nove dias de fase vermelha e 12 de emergencial, uma velocidade aí, a velocidade do crescimento de internações tem reduzido. As entradas diárias na UTI, elas estavam registrando um aumento diário de 2,9%, o que passou agora para 2,2%. Ainda representa uma situação de aumento progressivo, mas em uma velocidade um pouco menor do que tinha nesse início das restrições. O Paulo Menezes disse que acredita que ao longo desse próximo período, desses dias aí de prorrogação da fase emergencial, vai começar a observar uma redução progressiva no número dos casos. Voltou a pedir que a população não viaje e não aglomere nesses próximos dias, lembrando que até o dia 11 de abril a gente vai ter no meio desse período aí o feriado de Páscoa e também esse feriadão aí colocado pelo prefeito de São Paulo, Bruno Covas. Sobre justamente esses feriados, o vice-governador Rodrigo Garcia reforçou que quarentena não é férias. Disse também que cancelou a operação descida na Rodovia dos Tamoios, essa operação também tinha sido cancelada no sistema Anchieta Imigrantes, justamente para desestimular essas viagens ao litoral. O governo também vai reforçar blitz de fechamento de festas clandestinas e as barreiras sanitárias. O secretário de desenvolvimento regional, Marco Vignoli, disse que foi um período aí de muita articulação com as prefeituras, mais de 100 barreiras sanitárias foram feitas e ele até pediu que quem pensa em viajar que repense essa decisão. Ele disse que as prefeituras estão articuladas com barreiras e fiscalização do comércio, muitas delas têm inclusive regras que são até mais duras do que essas colocadas pelo Estado. É, no ABC Paulista as regras são muito mais rigorosas, inclusive com proibição de compra de bebida alcoólica, restrição maior de horário, restrição maior de atividades, tem cidades que vão evitar a chegada de turistas, então as pessoas podem ser barradas porque querem evitar esse problema. São as instâncias também, não são apenas as cidades de praia. Agora passar pelo ABC Paulista já vai ser muito complicado e vai chegar na praia, a praia vai estar fechada e os hotéis não vão poder abrir as piscinas também. Exatamente, o litoral colocou também essa restrição já desde o dia 23 agora de março e também essa restrição maior aqui no ABC, aqui nessa região, que a gente tem visto justamente nessa tentativa de evitar que as pessoas viajem, que elas passeiem também nesse feriado, lembrando que praias e parques vão estar fechados nesse período, esses 10 dias aí de feriadão, então justamente essa articulação das prefeituras. A gente também tem as taxas aqui de ocupação de leitos do Estado, Denise, de leitos de UTI, né? A gente está com 91,6% tanto no Estado quanto na Grande São Paulo, é a mesma taxa aí para os dois locais. Tem 12.674 pacientes internados em UTI, e o doutor Paulo disse, como eu mencionei mais cedo, sobre essa redução do aumento diário, então ontem esse número era de 12.593, então um aumento menor de 100, sendo que até o início da semana a gente observava esse aumento diário de 200 internações. Ele disse que avaliando esse número absoluto de pacientes internados, então que mostra essa desaceleração mesmo, e teve um acréscimo de 6,9% de casos, um acréscimo de 8,2% das internações, e os óbitos 10,9%, que ainda é um número que reflete os aportes da semana anterior, portanto não é um dado assim tão atualizado. A gente lembra também que teve um problema essa semana com o sistema que contabiliza esses óbitos, o Civep Gripe do Ministério da Saúde, porque sem avisar os estados e municípios, a pasta inseriu ali informações que deveriam ser informadas, informações essas que nem sempre eles acabam pegando e não são relevantes neste momento, de acordo com o governo. A gente teve então 1.193 óbitos, e muito possivelmente na avaliação do secretário de Saúde, Jean Gorenstein, esses dados ainda pode estar esse número represado, mas de toda forma vão observar nos próximos dias para ver se esses números vão diminuir ou não. De acordo com o coordenador executivo do centro, o João Gabardo, mesmo com as medidas ainda tem que esperar uma redução no número de óbitos nessa fase, não vai ser imediato, vai primeiro ter esse impacto imediato, não imediato, esse impacto visto agora, depois de duas semanas das restrições, que começa a ser observado justamente nas internações, que começam a reduzir, e aí mais para frente a gente começa a ver essa redução no número de óbitos. Sobre falta de medicamentos rapidamente, Denise, o kit intubação do Ministério da Saúde, essas unidades que foram encaminhadas para os estados, chegou hoje de manhã, mas de acordo com o governo é muito reduzido, ele vai ser suficiente somente para dois dias, mas o governo aqui estadual mantém uma reserva técnica, e está permitindo que dê amparo aos municípios, que também tiveram dificuldade para ter acesso a esses medicamentos. Sobre oxigênio, o governo continua pedindo para fazer uma mobilização, eles fizeram um mapeamento, conseguiram a compra de dois mil cilindros pelo governo estadual, para distribuição desses municípios, lembrando que o problema maior está na aquisição desses cilindros, e não na produção do oxigênio, e fizeram um racionamento de consumo, e ainda tiveram a doação de mais 500 cilindros. Eles ainda fazem esse pedido para a iniciativa privada, que doe ou empreste mais cilindros. Um e-mail para a doação é doio2.gov.br. Denise. É isso. Lembrando, 1.193 mortes registradas no estado de São Paulo em 24 horas, o número ainda pode estar defasado, caiu o número de internações, mas tem fila de espera em algumas regiões do estado de São Paulo. Então é preciso tomar muito cuidado, porque a situação ainda é muito grave, e pode piorar.